Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Lucas aqui na voz, passando aqui para trazer mais um vídeo tutorial. Como vocês sabem, eu anteriormente postei uma mensagem bíblica com relação a planta. E eu quero, antes de eu começar o meu vídeo tutorial, eu quero pedir a cada um de vocês o seguinte, cuidem de quem vocês amam. Porque quando uma pessoa está triste e você não cuida dela, assim mesmo a pessoa vai ficar. Agora, quando a pessoa está triste ou alguma coisa negativa e vocês dão uma ajuda, vocês ajudam aquela pessoa, aí sim que vai se sentir melhor. Então, eu peço a todos vocês, cuidem de quem você ama. Principalmente aqueles que estão com idade mais avançada. Ok? Vamos para o vídeo. No tutorial de hoje, eu vou ensinar a vocês como... Podemos... É... Traduzir um texto... Com o leitor de telas de show. Se gostaram, já deixe seu like. Se gostaram, já deixem seu like. Se inscrevam, compartilhem e ativem o sininho de notificação. Ok? Beleza? Aplique. Então, vamos nessa. Para isso, eu vou fazer o menu de contexto global. Quem nos deixou é o menu principal. Arrasto para baixo e para a direita. Vamos lá. Menu principal. Vou explorar para a direita. Menu principal. Menu de granularidade. Navegação em listas. Ler toda a tela. Assistente de voz. Extensões. Configurações do GSU. Configurações do GSU. Configurações do GSU, dos toques. GSU. Vou explorar para a direita. GSU. 2, 0, 20, 0, 6, 0, 9. Configurações gerais. Configurações do sintetizador. Configurações de... Configurações de FIEDBAC. Configurações de ações. Configurações de ações. Configurações de ações. Beleza. Vou vai para a direita. Navegar para botão. Configurações de ações. Temas de gestos. Padrão. Padrão. Configurações de gestos. Descrição de gestos. Configurações de gestos. Alguns gestos não podem ser personalizados na versão gratuita. Configurações de gestos. Configurações de gestos. Navegar para botão. Criar gesto para o... Criar gesto botão. Criar gesto. Editar nome. Vou colocar meu nome. L. L. O. X. C. A. S. Cancelar ok botão. Lucas. Explora para a direita. Sair botão. Lucas. Compartilhar botão. Mais opções botão. Varrer para cima. Varrer para baixo. Varra para direita. Varrer para direita. Varrer para cima e para baixo. Varrer para esquerda e para cima. Padrão. Vou profissionalizar isso aqui. Varrer para esquerda e para cima. Varrer para esquerda e para cima. Você vai até... Função não marcado. Função. Função. Atalho esquerdo. Atalho direto. Rolar para cima. Rolar. Incrementar. Seção. Próximo. Diminuir. Tela virtual. Capucha. Descrição de gestos. Tradutores. Tradutores. Lucas. Configuração de gestos. Concluído. Pronto. Ele mesmo dá o feedback e já está concluído. Configurações do sintetizador. Configurações de feedback. Configurações de ações. Nós vamos voltar de novo em configurações de ações. Configurações de ações. Navega. Configurações. Temas de gestos padrão. Temas de gestos. Temas de gestos. Temas de padrão. Lucas não marcado. Concluído. Configurações de ações. Gesso. Tela inicial. Aplique. Para mostrar para vocês que realmente está funcionando. Aplique. 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 Em inglês. Eu vou traduzir aqui para vocês entenderem. Bastiflande. Eu alovi minha terra mais malvada para Evor. Olá meu Bastiflande. Eu alovi minha terra mais malvada para Evor. Não sei porque querer agir dessa forma. Mas tudo bem. Aplique. É isso ai galera. Deus abençoe a cada um de vocês. Eu peço quem ainda não se inscreveu. Por favor. Por favor meus amigos. Me ajude a ter se inscritos. Para mim poder ter a opção de transmissão ao vivo. Para mim transmitir algum conteúdo que vocês queiram. Como por exemplo uma palavra bíblica. Uma série de evangelismo. É. De série de evangelismo já tem duas meus amigos. Então vamos lá. Eu agradeço a compreensão de vocês. O apoio. Obrigado. Obrigado meus amigos. Canais parceiros. Visão através dos dedos. Acessibilidade virtual ONR. Acessibilidade a todo momento. Inclusão acessível. Mundo acessível. Egefaria Tec. Acessibilidade 24 horas. Mindtec Acessibilidade Brasil. Victor Inácio Acessibilidade. E acessibilidade todo dia. Muito obrigada a todos. Sem vocês. Não seria nada. A este canal. A evoluir. E chegar a uma meta. Tão avançada. Dos 94 inscritos. Valeu. Até mais.